Então olha gente, é o seguinte, eu não vou plagiar a Xuxa, mas eu vou falar o seguinte. Foi muito bom você ter ficado com a gente até agora, ter dado esse passeio gostoso no shopping de ofertas na Cinerama, porque são dois lugares fantásticos para fazer compra. Coisa de fábrica, sabe? Preço de fabricante, não se esquece, porque sabe de domingo? Você pode tomar metrô, descer na estação de ET do lado do guarda-volume, sem um ônibus trazendo você de graça para cá e leva você de graça de volta. Gente, é bom, é muito bom, eu tenho certeza que você vai adorar um espaço que tem 15, 20 dias só, já está fazendo o maior sucesso, e é isso que a gente quer sempre, levar para você o que tem de qualidade, o que tem de preço bom, preço de fábrica. Hoje em dia, dinheiro não cai do céu não, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então a gente tem que saber aonde comprar. E eu quero que você tenha aquilo que você precisa, aquilo que você está curtindo, comprar, que vai te fazer feliz, com preço acessível a todas as horas. E é isso que o Shopping de Oferta e a Cinerama vão dar para você. Então, olha, boas compras, essa semana inteira, aberto das 10 às 21 horas, não se esquece, abril e domingo, o ano que está indo do metrô Tietê, tá? De graça para você, vem aqui almoçar, na hora do teu almoço, na hora que você sai do escritório. Olha, a hora que você quiser, Shopping de Oferta está esperando você de braços abertos. E a gente se vê na semana que vem, nesse mesmo horário. Até lá!